Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje ó cheio de feras aqui aproveitando pra parabenizar a Leigh Stavis por ter ganho o House Off Parabéns Letícia Parabéns Leigh, seja bem-vindo Leigh, parabéns, seja bem-vindo ao time comigo, Lucaneta, Juninho, Manella, Fred, Natalia Gittler você vai ser sempre muito bem-vinda representando as mulheres mais uma vez, certo? Parabéns Letícia Juninho gostou Sequência de três vídeos, cobre com desafio, entre esses feras aqui Igão, seja bem-vindo mais uma vez esses dois que nunca ganharam de mim Japa, Lucaneta Mano, que fera, velho Arruma alguma coisa pra tampar minha panturrilha, por favor Quem, Napolitano, sempre bom ter você aqui Flamarion, não podia estar aqui finalizando Não podíamos estar finalizando o ano sem o Flamarion, que fez parte do canal abrilhantou muito, gente Vem aqui, Flam, Pedro, meu lado Flam e Berlim Nesse momento juntos, então é o seguinte, vai ser um desafio individual entre Lucaneta, Gui Napolitano, Fute Black e Japa Onde eles chutarão, no primeiro episódio, será de pênaltis, cada um baterá três pênaltis em cada goleiro E aí eu vou contando a pontuação, certo, rapaziada? E os próximos dois vídeos, finalização, que semana que vem a gente fala Certo, rapaziada? Alguma consideração? Alguma consideração? Estou pronto Nada? Estamos prontos Estou pronto Então é o seguinte, o campeão daqui três semanas vai receber um proféuzinho em casa Porque são os últimos vídeos do ano, quem ganhar, não importa, é o campeão do ano E por que eu não vou participar, gente? Tive uma lesão no joelho semana passada, não estou podendo jogar Então é o seguinte, gente, cada um vai bater três pênaltis em cada goleiro O vídeo hoje é esse e a ordem, eles que decidem, que eu não quero saber de nada Certo, Flam? Fechou Certo, Figão? Correto Bom, decididos por ele, Lucaneta primeiro, Fute Black segundo, Gui Napolitano terceiro e Henri Japo quarto Depois, inverte a ordem, certo? Boa sorte pra vocês, tá, gente? Tá valendo um troféuzinho, tá? Bora Bora, Lu Vamos, Lucaneta, você nunca perdeu um pênalti, hein? Tá brincando Caraca, você errou a batida Ai, meu Deus O que é isso? Ai Olhando no olho Você quer que eu chute com a direita ou com a esquerda? O que é isso? Você vai errar com qualquer maneira O que é isso? Eu vou chutar com a esquerda Gui Ambi Destro, viu? Com as duas Crack De Entribbro Você quer chocolate, morango ou baunilha? Ai 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 1x1, 1x0. O Lúcio, se ele perder essa, dificilmente ele vai comer churrasco. Ah, é? Não, mas vai somando todos até o da semana que vem? Até o da semana que vem. Ah, então calma, tem tempo. Tempo pra me recuperar. Que isso, batida seca. Ele bate com as duas. Ele abre e desce, o batida seca. Vem quem foi, vem quem foi, quem foi, quem foi. Fala, Nita. É isso, mano. Cavou. Que isso? De novo. Ele não erra nunca, ele não erra nunca. Vai cavar no plano. Eita, 2x2, 1x0 e você vai pro terceiro. Mas vai somando lá. Vai somando, vai somando. Então, vou me recuperar. Falaram ali, ó. Eu acho que isso não vai ser. Você errar, empata com o caneta, hein? Ei! Errei! Caraca, só tá buscando a boa prova, velho. Eu quero esses vídeos depois. Tirou a concentração, hein? Agora tu tá levando a sério. Agora eu vou ter que bater sério, mano. De canhota? Guilherme Napolitano, ele que é muito fera. Que isso? Ele voltou? É só pra eu empatar contigo. Que isso? Que isso? Ele vai ficar esperando mesmo. Ai, quase ele chegou, ó. Seguinte, faltam dois chutes cada um. Ou vão ser oito? Vamos oito, eu acho que tá muito rápido. Você se decide, foi rápido, não foi? Foi rápido. Então vamos oito. É sobre isso, família. Posso começar a jogar sério? Isso! Por favor, ele não pode bater o pé na chance. Tá louco. Que passada, velho. Agora eu vou montar pra bater sério. É o quinto! Que isso, mano? Que projeto de nada de signo tem? Boa bola aqui! Cê vai errar agora. É o quinto! Errou, errou. O que é isso? Não me dei! Defesa! Muito, velho! Já bate... Já, pá! Fio, fio, fio! Já, pá! Fio, fio, fio! Caraca, bem demais! Boa batida! Boa batida! Tá fazendo igual eu faço no Igor! É isso que é isso! Vamos guiar pra nós! Bora, Fla! Bora, Fla! Caraca, mano! Que isso? É diferente demais, velho! Você bate o pênalti! Amanhã você bate o pênalti! Ele que vai bater o pênalti! Eu perdi um que foi na trave ainda! O que é isso? O que é isso? É o Roça! Ele encaixou! Tá bom. Isso! Perdeu aí, velho. Se perder, eu vou ficar na frente, velho. Tem que fazer pra empatar na nossa disputa. Boa, garoto. Caraca, velho. A famosa virada de pé. Peguei. Ih, caramba. Pode olhar pra ele. Não olha pra ele. Pode chutar, pode virar. Pode virar, pode virar. Ele mostrou antes, você ia chutar. A gente mostrou, você vai bater. Ah, é? Aham. Vamos ver se vai acertar. Calma aí, cadê a câmera? Não pode falar. Não pode falar, não pode falar. Ele falou antes. Ele falou antes. Ele falou antes, vai bater também, hein? Com avisado. Com avisado. Vai lá. O que é isso? Isso ficou incrível, velho. Isso ficou incrível, velho. Isso ficou incrível. Isso ficou incrível. E se ele perder, ele fica empatado com o Gui? Com o Gui. Com o Gui. Com o Gui. Espera aí, pai, espera aí. Espera aí, espera aí. Só pra gente entender. Se você fizer, você empata com o Gui agora. Se você não fizer, você continua empatado com o Gui. E se eu fizer? Eu acho que você passa o Gui. Você passa o Gui. Eu estou começando a me confundir, velho. Aí empata com o Gui. Só que o Gui ainda bate. E aí se o Gui fizer e você não, o Gui está na sua frente. Só que até o Gui chutar, se você não fizer, está empatado com o Gui. Então se eu fizer? Aí você passa o Gui. Que isso! Na pior das hipóteses, se você fizer, você empata com o Jacques. Laça tudo agora. Com a pressão, hein? Cava, cava! Deu um bom nem cabelo. Que isso! Que isso! Será que eu vou fazer? Foi no cantinho, mas foi fora? Exatamente. Se você não fizer, você empata com o Black. Mas se você fizer, o Black já entra fora do churrasco. Tá. Na próxima. Pode ir? Pô, você falou que ia errar, irmão? Que isso! Pô, você falou que ia errar, irmão? I'm on. Look at me. I'm on. Can't stop keep going. 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 Can't stop keep... Me ajuda, gente. Gui com seis. Gui com seis. Gui com seis. Japa com seis. Lucaneta com quatro. Black com três. Neste momento, Black está fora do churrasco. Do churrasco. E se puder levar a campainha, você vai levar quem, Japa? Vou levar o Lu. Então o Black está fora do coqueiro. Difícil. Ah, não. Gui com seis. Gente, lembrando que o primeiro lugar ganhou um troféu e o último colocado não vai no churrasco. Ponto. Acabou. Certo? Certo. Beleza. Mais um vídeo do canal Desafio Cobrecon. Semana que vem tem mais. Se é Cobrecon, dá jogo. Se inscreve aí no canal. Deixa o like.